A falar de árbitro de vídeo, esse assunto repercute, eu acho que não vai ter hora pra acabar, né? Até a CBF definir se vai ter ou não o uso de árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro. E ontem, André, a CBF chegou à conclusão que apenas dois estádios no Brasil têm condições de utilizar esse recurso, né? Que a gente clama por muito tempo, que é o Morumbi, lá em São Paulo, e o Maracanã, no Rio de Janeiro. Você acredita? E eu pergunto, cadê aquelas arenas FIFA, com padrão FIFA? Por que que não tem condições de receber jogos, né? De utilizar o recurso? A CBF foi precipitada ao dizer que já anteciparia. E aí começa a lembrar de algumas situações. Onde é que nós vamos colocar esses monitores? Onde é que vai ser essa sala? Nós temos monitores? Ah, não, temos que comprar. Não, vai lá na esquina e compra. Não, mas não é assim. Tem que ser monitor padrão tal, né, André? Tem padrão tal. Ah, então compra. Beleza, mas demora 40 dias pra chegar. Aí eles têm que lembrar que precisa de determinado aparelho que você volta a imagem, que você coloca em câmera lenta. Quanto custa esse aparelho? Ah, esse aparelho custa 20 mil. Só bagunça. Beleza, onde é que a gente arruma ele? Ah, só tem nos Estados Unidos. Aí demora 60 dias. É difícil levar a sério, né? Precisa de uma extensão, precisa de alguém pra operar o aparelho. E aí o que eles quiseram fazer? Usar as imagens da Globo. Aí o pessoal da Globo falou, ó, vocês podem usar nossas imagens, mas o nosso padrão é jornalístico. Vocês querem uma imagem pra uma finalidade. A nossa finalidade é pro telespectador. E nós não queremos envolver a nossa estrutura, que é jornalística, para uma estrutura esportiva. Porque senão daqui a pouco o ato de vídeo vai errar, vão colocar a culpa na Globo, não é? Pode acontecer, né? Pode acontecer isso. O pessoal vai fazer isso. Então a Globo não tem nada a ver com isso. Ela é uma empresa jornalística aqui. A TV Aparecida, o Brasil Esportes, é que a gente trata de esportes. A gente não tem que ajudar o time de futebol, ajudar a CBF. Então, esse plano, disseram que ficou pra próxima rodada. Eu acho que vai ficar pro ano que vem.